E aí Aqui é o meu mundo, aqui nessa área sofrem bastante invasão Cadê? Nossa, ele tá atrás de mim Agora eu vou em frente, meu deus Caramba Vou ligar o mago aqui em cima, meu deus Pera aí que eu vou só mostrar o mago lá, acho que ele tá. Vou subir a escada aqui. O mago que ele tá falando é aquele cara gordo ali, ó. Opa! Ele no fundo. Olha, olha o dano! Olha o batalhão do mago. Melhor matar o mago louco. Olha a travada. Matou ele? Vocês veem a espada sangue de drago? Essa espada que eu estou usando. Deixa eu passar de um outro personagem pra esse. Eu fui invadido. Ahhhh! Ahhhh! Meu Deus da razão ali. Esse cara foi estrupado... Hum... Tem um bicho aqui pra cá, eu acho. Cadê ele? Tem uma parede de névoa, não dá pra passar agora, se vocês fizerem um gesto vocês ganham um anel Anel calamitoso, esse anel dobra o dano que você recebe, ou se você tiver um inglês a nível de soberano ele dobra o dano que vocês causam Aqui, me falaram que dá pra pegar até a lança do matador de dragões, mas adiantado já Olha lá que lindo, lança do matador de dragões, não precisa nem matar o boss da área Eu gostei Espera ai então Fala Tem mais um bicho ali tudo Não, ele parou de luta Opa Fala Esperando o pessoal da um backstab e eles Resolvem encostar a costa do mano Tudo bem, que importante o que matou Fala 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 E aí E aí Agora eu estou com medo Caraca, eu estou com medo Não E o dragão? Por aí, olha Mendinga não Aquele dragão aqui Ignora F**k O fiado Vem Acai 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 Caraca, tem muita pra ver Caraca, tô levando o hit, sabe deus, da onde? Apanha Não, já falei assim Não, já falei assim Morreu Morreu Caramba É um trabalho Porra, mas ele dá uma batanta sova Eu não vi a quantidade de soz Ganhou 6 pedaços de tetanite, 3 escamas e 3 citilantes Caraca Já estamos chegando na próxima corrida Mas eles estão tão chatos Eu não vi Não vi Não vi Não vi Não vi É, eu vi É, eu vi Tem que saber no teu cara, tá aqui atrás Eu vou lá, deixa eu lá, deixa eu lá Ele usou o anel de ficar invisível, corre pra cima dele Deixa eu lá Ou não Que fácil Aqui ó Deixa ele, Black, deixa ele Ele tá escorrendo muito, deixa ele Deixa ele, vambora Retornado Ele já parou aqui Ele já parou aqui Vocês vão querer brigar com ele mesmo na ponte? Certei uma faca na cabeça dele, já que ele tem 51 Hahahaha Ele tá lagado Ele tem meu tanto lagado Ele tá lagado Ele tem gente, tudo lagado долго Ah, um DLC. Ele quer quebrar a guarda, cara. Ih, eu tô doando aqui. É, só avisa aí. Fala o que me arranca bem. Vou ter aqui do corte. Vou pegar uns 7 chances aqui. Vou continuar naquela área. Depois de perder o... Aquele filha da puta esmagado do caralho. Fala. 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 Fala aqui. 7 de desempenho quadráca. Vamos lá. Bom, vou dar um corte aqui agora de novo, que é a próxima parte do vídeo. Provavelmente já vai ser lá de novo tentando passar o pico. De preferência eu vou começar da onde que era pra estar continuando mesmo. Voltei aqui do corte. Tive o corte aqui de novo, como vocês podem ver. Tô tentando até rodar com esse set. A gente vai aqui pro Mazoleo Dragonoid. Continuar o que eu tava fazendo ontem antes de ser morto por um cara estupidamente lagado. O cara falou assim, a gente tá indo fazer isso aqui de novo. Ah, calma. Cara, nem apressado. Tá apressado, nem esperou pra falar que tinha gente aqui. Ele falar e chega falando. Tá meio abusado esse blog, viu? Cadê as brancas de vocês? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. A minha é branca agora, tá? É, mas eu não tô vendo. A minha é roxinha, tá? Ah tá, vou desumonar aqui, peraí. Tô descansando na fogueira pra ver se tá com set. Paria. Falei. Tô descansando na fogueira, pareceu um. Achei o dog. Tô com o Matheus também na PT, embora eu não tenha achado a porcaria da marca. Achei, tá aqui. Não dá pra summonar ainda. Até é bom chamar o dog primeiro, porque o Matheus leva 10 anos pra entrar. Matheus é guerra, velho. Continuando. Eu tô com o Matheus na PT, o Lucas... A gente tá gravando no outro dia, o Lucas não escapou a gente no momento. Não está com a gente hoje. Se está com o momento. Já pode usar essa arma, já, cara? Tem que pôde? Não, tô falando, tipo... Usar assim, sabe? Opa. Ah, agora vim vantagem. Só falta o escudinho. Acho que dá também. Eu já não rolou nesse escudo não, cara. Já upei demais, já. Olá, meu caro, amigos. O Matheus tá aqui. Eita, corre. O Drake Knight está invadindo. Sei lá. Fez barulho, mas não ganhei. Ah, o Ravel. Olha o Ravel. Olha o Ravel. Olha o Ravel. O Ravel, ele já morreu. Vou morrer. Olha, o Ravel já era. Afinou. Ele tá barulho. É, o Ravel é isso aí, velho. O Ravel é isso aí, velho. Tem que tirar o Ravel. O Ravel... Dá um dexadora nele, Se calou. Olha, a cara que vai brigar com esse tiếp. mostrou do onde, sem o braço não deixa não, não deixa não não, não, não agora ferrou não dá mais dano olha ele morreu ainda bem que ele fez isso no final da luta deixa o dragão escudo do ravel é louco esse bicho sumonar o ravel de vez em quando é muito sacanagem não, pior é sumonar o ravel e ser invadido junto ainda uma coisa que aconteceu hoje que é milagre o Matheus entrou de primeira, agora que eu reparei nisso isso é errado ô Matheus, você pregava uma energia uma 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 como fala? não sei o nome agora você tava montando uma igreja no dark souls 2 só que você não usa as roupas da igreja mais cara o padre da igreja do dark souls 2 mas ele é do dark souls 2 já se passou um tempo perai acho que eu não vim aqui ainda eu esqueci dessa armadilha eu quero sair também uma boa ideia né dog é não 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 tem mais eu matei um só que é porque é um mas Ah, estranhamente ele não está vindo com nenhum animal pra cima. Ah, nossa. Joga, perto de você. Nada de arma. É um estoquete chato pra caralho. Ah, cara. Eu esqueci. Por que essa arma não dá pra usar L2 e R2? Vai lá somunal o Dog, vou segurar o cara aqui. Já é a segunda vez que o Dog morre hoje? Que coisa, hein? Primeiro não vai, primeiro é o Ravel. E daí que primeiro é o Ravel? Será que nem você que pouco? Não achei a marca do Dog ainda. Voltei do corte aqui. Dog e o Mateus já morreram cada um ao menos uma vez pro cara. Tá descendo perto de todo mundo aqui. Eu perdi meus 4 milhões ontem, infelizmente. O maluco do Macharol também é que sai. É, é, é. Ele tá quase até não ter mais, cara. Olha ele. Parece que ele vai vir. Agora ele vai vir. Agora o cara vai vir malvindo a gente. Olha lá. Ele vem. Não, não. Vocês correm lá pro fundo do corredor. Mas que corredor será, hein, Rodrigo? Tem vários corredores aqui. Ai, é. Que porra tá comigo. Ah corre lá pra não ter mais bicho então, acho que é melhor. O que você acha? O bicho ta em você nós. Ai. Fui querer pegar, fazer seu clima pela ponte. Porra! Ai, toquei esse malzinho. Batei. Tinha uma batata. Eu não tenho. Ah não tenho esse aqui. Eu tenho. Eu tenho o que? O que você tem, Dog? Eu tenho. Fora ou vai, mano. Fora ou vai. Eu tenho. O que você tem? O que você tem? Vai, fala! O que você tem? Eu não tenho, ah, eu tenho, ele nem sabe o que ele tá falando, caramba Eu vou matar de você, eu e o Matheus, eu não sei o que, então eu não sei o que Eu não lembro, eu não lembro de matar esses bichos Ah, eu quero matar, tenho raiva deles Se não der, eles vão matar a gente, a gente vai estar matando um dog, e eu acho que a gente só tava lá, tá ligado É que bosta, bosta E o dragão agora Ele tá morto, já tá morto Não, não, não vai morrer Opa Não, não vai morrer Que o prazer é mesmo? Ó, ó, ó Ó, vou mudar maluco a gente ali Fico, é ama Opa Opa Acha aí? Acha aí? Ó Não, 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 não Fico Fico Não, chato, não, não deu uma pouca Fico Fico É, acho que vocês dois que vão morrer aí, né? Ah, tá lá até o meu lá, foda-se. Não, tô falando do dano que vocês levaram. Calma aí que agora eu vou tirar o meu automático dos dois bichos. Só enfrentam um, cara. Vou botar meus equipamentos aqui pra recuperar a HP. Vou dar pra lá. Tô. Que, né? Não é a espada que acaba dando. É a PL. Ai, ai, ai. Primeira vez que eu ia tomar. Ele ignorou pro completo. Ah, é pipa. Ah, agora tem isso que vai dar pouco dano, tá ligado? Caraca, essa golvinha aqui eu bato demais. É muitos hits, velho. É muitos hits pra matar mesmo, né? Ah, eu segurei uma. Avaliado, não teve? Tive. Tem que ter um HP, certo? Ah, pera, 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 pera. Vamos trocar primeiro, vamos trocar primeiro. Pra tocar o sino primeiro? Não, lá em cima primeiro. Não sei se o Ravel volta a vida aqui ou não. Ah, tá. Tem esse caminhozinho aí da esquerda. Avaliado, não tem que ter um HP. Não tem que ter um HP. Não tem que ter um HP. Ai, Rigo. Tira a x1 com o bicho que eu tô vazando. Ele abre o gol. Olha, na porrada ele fica paralisado. Será que eu vou rolar na porrada? Será que eu vou rolar na porrada? Ah, mas eu não tô meio hit. Ai, Rigo, tô meio hit. Tá certo que eu deu dois hits. Tá certo que eu deu dois hits nele, né, Doug? Mas tudo bem. Ah, mas mesmo assim ele não teria tomado hit. Olha o Ravel ali, ó. Ele é rápido. Ai, não deu pé. Ai, não deu pé. Boa. Eu vou tomar uma foto, só pra trocar Uuuuuuuuuuhuuu Ele é aporrada em você dessa vez, dog Ele segurou o tacho dele com força Ai, bateu Por que ele bateu em mim num dog Ai, capteiro, olha o gordo ali, diabo Chuta essa meia, gato Uuuu Vamo caer Fog resolve hahaha Mais uma batata de satanite Ai ai, vim aqui antes Ae, equipar anel do gato Pagar anel no gato O que é isso? O que é isso? Tô subindo de volta Eu ia embora Eu não vi esse lugar O que é isso? Grande mágica Barreira mágica Ok Deixa eu só mudar isso aqui de novo O bolinho R1 Foi o mesmo negócio que eu vi na minha vida Eu dou o peito dele Eu achei que ele tava no R2 Como é que é o negócio? Você já viu como é que é o bolinho R1 Você já viu como é que é o bolinho R1 Você já viu como é que é o bolinho R1 Da espada Eu acho que é o mesmo que Do meu Não Parece que eu tô lutando um R2 ao invés do R1 Eu vou te mostrar quando chegar aqui na fogueira O que você matou aí cara? Eu não me alcoçou O que veio correndo atrás de mim Eu não ia pular Tá mas eu podia esperar pelo menos É isso É isso aqui É isso aqui Isso é o R1 E esse é o R2 É isso Põe com as duas mãos do seu pra você ver como é que é Você bate de cima pra baixo Ele não Ele dá uma segurada e dá uma estocada É isso É o bicho que o Matheus matou Que tava ali do outro lado Ele tava quietinho Ah É o mundo do Rodrigo Eu vou ficar assistindo aqui Se caso ele se curar eu vou colar um nele Se caso ele se curar eu vou colar um nele Ah Hum Ai ai Acho que eu não vou colar nele não Deixou só vocês dois batendo nele Tá Tá com uma coisa na mão esquerda dele Ele que tá me intimidando Mas o Black Moon você vai intimidar mais do que ele escuziu Te garanto Se ele for tão bom contra você hein Perry Ele não vai intimidar você nenhuma É Eu só preciso treinar mais em Great Sword Em Great Sword eu tô um lixo no 2 eu acertava muito fácil Você vai mesmo É começa com o R1 Tá dog Tá ligado que agora Que ele vai precisar de você agora Que ele vem esse dano medíocre né Tô com o R1 Tô com o R1 Tô com o R1 Tô com o R1 Eu levei crítico e ele não? Eu vi barulinho de quem Alguém ia levar Perry aí Acho que era você Eu queria... Não, eu queria que não fosse um Perry não Eu morri? Morri, morri Posso falar Diego? Rodrigo? Diego? 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 Eu tô na tela de load aí Ainda com essa bonfire aí Eu vou entrar aqui Rodrigo Toda condição de aça Toda condição de aça Toda condição de aça Toda condição de aça Não dá muito certo Eu fico com um filho Eu tô acostumado com um tribo Tá ligado? Ele é Perry Esse que tem Você levou Perry Ele usa aqui da nave crítica Hummm Ele usa filha na nave crítica Você pode ver Que meu time ele tem porra nenhuma? Não As armadoras do draco são muito esquisitas Vocês não tem noção Tão noção Tão noção Tão noção Tão noção Tão noção O que é isso?